Ponte Preta joga daqui a 30 minutos. E quem traz informações aqui dentro do CBN Esportes é o Júlio Nascimento Fala Júlio da Macaca. Amigos da CBN, hoje a Ponte entra em campo a partir das sete horas para enfrentar o Novo Horizontino em busca da sua terceira vitória consecutiva atuando dentro de casa. Depois de vitórias contra CRB e Brusque, a Macaca tem pela frente o Novo Horizontino, um velho conhecido de Campeonato Paulista, inclusive que a Ponte enfrentou no Majestoso no Paulistão e conseguiu uma vitória importante pelo placar de 2x0. A ideia é, claro, repetir esse bom desempenho hoje à noite, mas para que isso ocorra, a Ponte vai precisar melhorar os números ofensivos. Por enquanto, apenas três gols marcados na competição, mas para o goleiro Kaique França, a Macaca ainda está entrosando jogadores da frente para melhorar o rendimento do ataque. A gente sabe que o Novo Horizontino está vindo de, se não me engano, são duas vitórias, né? O último jogo venceu também, que é um time diferente do Paulista, até um time mais maturado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, é um adversário que é importante a gente conseguir a vitória, porque está um ponto à nossa frente e a gente tem que fazer prevalecer o favor, a questão de jogar em casa. Eu acho que a gente busca aperfeiçoar uma questão geral, né? Diariamente nos treinamentos, eu acho que eu sou um goleiro que tem uma boa saída de bola, que eu saio bem do gol, que tenho força, consigo chegar em bola longa, mas assim, eu acho que o que eu tenho que me aperfeiçoar, no modo geral, em tudo, né? A gente nunca vai estar bom o suficiente, a mais se a gente parar de treinar. E, cara, com certeza jogar na Ponte Preta não só alavanca a minha carreira, como a de qualquer jogador, né? Um time desse tamanho, com tanta visibilidade, e no momento aqui eu estou muito feliz. Falando em ataque, o técnico Hélio dos Anjos vai modificar a equipe também no sistema ofensivo. Isso porque Chaporã não participou das últimas atividades e não vai para o jogo. Douglas Santos, Ramires, também Leandrinho, são algumas das opções que a Ponte tem para o sistema ofensivo, para atuar ao lado do Danilo Gomes e também do Luka, mas também não está descartada a ideia de preencher o meio-campo com mais um jogador ali reforçando o setor de criação e proteção. Então, são essas dúvidas que a Ponte vai carregar até o horário do jogo, por volta ali das cinco e meia, seis horas. Vamos entender um pouco da estratégia do professor Hélio dos Anjos para esse compromisso contra o Novo Horizontino. A Ponte tem mais derrotas do que vitórias contra o Novo Horizontino. Está cinco a seis. Quem sabe hoje, diante de um resultado positivo, a Macaca não consegue também igualar esse retrospecto. Até porque precisa pegar confiança. A sequência da Ponte é uma sequência pesada, depois atua contra a Bahia Esporte, dois jogos fora de casa e no intervalo desses dois jogos tem a Chapecoense no estádio Moisés Ucareli, adversários que no ano passado estavam na Série A do Campeonato Brasileiro e certamente serão adversários de muita dificuldade para a Ponte. Então, o jogo de hoje é muito importante para buscar uma pontuação ainda melhor na classificação. A provável Macaca para hoje à noite, de Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Giancarlos, Ramon, Leonardo e Amaral na frente, Douglas Santos ou Leandrinho ou até uma terceira opção ao lado de Danilo Gomes e Luca, a grande esperança de gols do time pontepretano. Pois é, a Ponte Preta que vem com essa dúvida no ataque aí, a gente já sabe que na defesa o Fábio Sancho não joga, joga Fabrício, sabe que não joga o Arthur, joga o Giancarlos, mas não joga o Exaporã. E aí tem a dúvida, né, nesse ataque da Macaca para o torcedor pensar caramba, agora que estaria, tava engrenando, Carlão. É, a Série B é assim, né, um campeonato difícil, um campeonato cruel, né, e você precisa ter um elenco qualificado e a Ponte não tem, né, então quando você perde um jogador, até que na lateral esquerda ela redescobriu o Giancarlos, né, e também o Fabrício, né, porque tem uma boa atuação contra o Guarani, mas na frente ainda não tem, aliás, não só entre os reservas, entre os titulares também, a Ponte precisa qualificar um pouquinho mais se quiser ter aí uma vida um pouco mais tranquila dentro da Série B. E perde um jogador que é importante no esquema do Hélio dos Anjos, né, é um cara que gosta do contra-golpe, é o cara da velocidade, é o desafogo da Ponte, contra o Guarani ele foi muito utilizado, talvez tenha pecado na última jogada ou na tomada de decisão, mas é um jogador que faz parte, é uma peça importante da engrenagem do técnico Hélio dos Anjos. Sabe que o Júlio citou algo aí com relação ao meio campo, né, ao invés de colocar esse terceiro atacante fortalecer um pouco mais o meio campo, eu gosto dessa ideia, eu sou um pouco mais conservador nessa, eu sou fã do 4-4-2, agora entre eu gostar não tem nada a ver, o Hélio dos Anjos que tem que gostar. E como a Ponte está tendo um bom comportamento nesse esquema com três atacantes, né, a gente fala três atacantes, o cara pensa, oh, que timaço ofensivo, não, os dois voltam, né, não tem jeito. Auxiliar de lateral ali, mas eu acho que o Hélio dos Anjos ele vai optar por esse terceiro atacante, né, até pra manter aí a formatação que vinha tendo com o Echaporã, não acredito, assim, em muitas invenções por parte do Hélio dos Anjos, eu acho que vai pintar um atacante aí. Douglas, talvez, o Douglas do Tom Bense, né, do Tom Bense não, do time do Roger, do Atlético, talvez aí seja o do Douglas Santos, o menino que tem entrado, tem entrado bem também, né, o Alisson, que é um cara mais forte, um cara mais de pegada no meio campo, não acredito na entrada do Alisson, até pela ponte de jogar em casa e precisa de uma leveza, mas o Alisson é um cara que carrega, né, um cara meio aquele peladeiro, peladeiro no bom sentido, né, então vamos ver qual vai ser a estratégia. É, o Alisson pode entrar no meio campo, solta um pouquinho mais o Ramon? Pode ser, o Ramon chega bem, né? Sim, chega bem, no Derbe, ele é aquele famoso, aquele famoso pisa-área, né, ele teve algumas oportunidades também, pode ser, pode ser também essa alternativa, eu gosto, sinceramente, eu gosto com o meio campo um pouco mais preenchido, mas a ponte tem jogado bem com esse esquema, com dois atacantes, né, os dois do, 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 pelas beiradas, não vejo, assim, o porquê do, do, do L dos Anjos inventar, sabe, mudar o esquema tático. Teve tempo pra trabalhar também, né, Cabelê? Exatamente. Jogou domingo, ele teve aí a segunda mais uma recuperação, mas de terça-feira até, é, três dias, né, vamos ver, mas eu acho que ele vai, vai, vai manter a formatação mesmo com nesse quatro, três, três. Pois é, a gente vai aguardar, daqui a pouquinho a gente vai tá sabendo, né, por volta de seis horas da tarde, já tem as escalações definidas, né, a gente vai entrar no ponto final, dentro do Fagner Ramos por aqui, a gente vai ter um papo com ele, já vai trazer informação dentro do ponto final, transmissão começa às dezoito e trinta, sete da noite, a bola rola lá no Moisés Lucarelli, a gente estará na transmissão direto do majestoso. É, aqui no...